Dias Templários Venha fazer uma viagem no tempo Grande festa medieval Com espetáculos de fogo Falcoaria Gastronomia Artesanato E muito mais Entrada gratuita E muita animação Traga os amigos e a família Venha divertir-se Dias Templários De 4 a 7 de Julho Em Castelo Branco Escalos de Baixo mostrou os seus produtos E os bons sabores Mas também a grande animação E até preciosidades de duas rodas Não podia ir a pé O monte ficava longe Pensei fazer como o Zé Fui comprar uma lambreta Veículo com tradição Ela é toda vermelhinha O passeio pedestre foi a grande atração Que juntou 232 pessoas Para um percurso de 11 quilómetros Em redor da freguesia Terminaria a marcha Com um almoço de festa E confraternização Preparado pelo grupo desportivo Recreativo e cultural Descalos de Baixo Que partilhou com os caminheiros Dois porcos assados no espeto Viz Correia Enalteceu esta iniciativa E sublinhou a importância Da mais-valia Dos produtos locais Cobo a mim Porque infelizmente O presidente Júlio Camarão Não pôde estar presente Porque teve que se ausentar De Castelo Branco Neste momento Infelizmente Cobo a mim É uma aposta Que nós temos feito Em várias freguesias É fazer estas feiras No sentido de ajudar A dinamização económica E social Por um lado Mostramos aqui Os produtos Que nós fazemos Aquilo que nós temos de bom E por outro lado São momentos Em que a população intervém Em caminhadas Em passeios Em que mostramos Aquilo que bom Que temos nas freguesias E se representa também Uma dinamização social Que nós pretendemos Incrementar A nível das nossas aldeias E da nossa vila E das nossas cidades A novidade estava para chegar Já que também decorria Um passeio de motas E motas de outros tempos Que haviam de chegar Ao recinto da feira Com pompa e circunstância Música 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 O presidente da Junta de Escalos de Baixo Era um autarca satisfeito Com mais esta iniciativa 232 pessoas Junta Mas dá gozo Quando a gente vê Numa terra destas Está a participar Em atividades Ficamos contentes É lógico Dá-nos Sinceramente Dá-nos gozo Deixamos Aquela história Do padrinho Do padrinho Ou de não sei quantos Deixar a obra feita Não Nós fizemos O que tínhamos a fazer No nosso tempo E agora Sinceramente Eu acho Que esta Esta lei Da limitação De mandatos É muito importante Há aquela Renova E tal O que é que se está a passar Aquela história Da calçada Dos multiuso E não sei quantos As obras estão feitas Tem que vir Malta nova Tem que vir Gente nova Com ideias novas Felizmente É preciso renovar E acho que é a altura ideal Para vir Malta nova Música Música Música